Estou oriando já em ritmo desde o carnaval e nós já estamos aqui, estamos aqui nesse momento especial, aqui na assistência social. A secretária de assistência social que tem como secretária, nesse momento, Rafaela Barros. A gente vai já já bater um papo com a gente aqui e falar um pouco desse carnaval, o carnaval da família que está vindo para Floriano. Professor Carlos Vilarinho, segundo os grandes incentivadores do carnaval de Floriano, velhos templos da Mangueira, hoje está vindo carnaval com inovação. Agora, com o carnaval da família, é um momento ímã para Floriano. É uma alegria enorme e Floriano, mais uma vez, demonstra a sua satisfação em realizar o maior e melhor carnaval do estado do país, vocês não tenham nem dívida. Então nós já começamos há muito tempo o nosso carnaval, nós começamos com o lançamento desse carnaval, depois tivemos no sábado o Zé Pereira, um grande bloco na avenida Freutonho Custo, lá tivemos o Faredão de Sonho, lá debaixo da ponte teve o Zé Pereira também, que foi muito legal. Então assim, Floriano já respira tudo isso, a cidade já está decorada, a decoração belíssima para a gente viver. Quando se entra na Ponte Rosa do Samba, a gente já é Túlio Vaga, a emoção toma o coração e a gente sabe e acredita que faremos, mais uma vez, um grande carnaval. O carnaval, como de Floriano, ele é imenso. Então a gente tem a certeza, com a administração do professor José Reis Nessa, o nosso carnaval também será grandioso, mais uma vez. Olha o Carlinho, um abraço, você vê. Aí Carlinho, um dos incentivadores do carnaval, Florianenses, e nós vamos falar aqui também com a Rafaela. O momento é que a Rafaela já está por aqui. A Rafaela já está sendo 24 horas ao vivo, e fala desse momento do carnaval da família, onde o lançamento oficial está sendo aqui nesse momento aqui, na Secretaria de Extensos Social. Bom, nós hoje estamos fazendo o lançamento do carnaval da família, que é um carnaval inovador, voltado exatamente para as famílias, Florianenses. E hoje nós estamos aqui para fazer a entrega dos abadados, né, para os idosos, para as crianças, para as gestantes, todos os programas postulados. Mas todos os Florianenses, mesmo que não participem dos programas, estão convidadíssimos a participar no domingo, onde nós vamos ter um dia elétrico descendo, um supermercado São Jorge do Centro, até a Praça da Catedral. Vai ter muita massinha, vai ter o caio preto da Catedral, e nós vamos sair a partir das 17 horas. Então eu convido todos, vai ter um momento lúdico para as crianças, vai ter algum dano doce para as crianças, vai ter picolé gratuito, vai ter pintura de roxo, vai ter a turma da alegria. Então é um momento diferenciado, inovador, que eu acredito, e vai marcar a vida da família Florianenses. Então a equipe está motivada ainda, a equipe está motivada aí, olha aí, ó, as meninas aí, ó. Beleza! Mas é, gente, de por aqui, está aqui o... está por aqui, já está aí os abadados aqui. Vai ter distribuído aí para a população, especialmente o pessoal atendido aí pelos crais vitorianos, pelo município. Está aí, ó, da pequenininha, da menorzinha, até amanhã. Então aí, é alegria, é carnaval, marcante aqui na cidade de Floriança. Salve de Rampo, JC, 24 horas, com você.